Motivos, primeiro, né, que tocou em Malhação, e sempre tem um arrombado que fala assim Ai, mas eu não assisto Malhação, foda-se, é o currículo da música Me lembra agora a Glória Pires, né, falando assim Ai, eu não vi esse filme, eu não posso opinar Tá concorrendo ao Oscar o filme, o que você tá fazendo aí então, né? Então não fica aí, comentando Vamos lá, Motivos é uma música fofa, linda, romântica Muito sucesso, e tá em todas as plataformas Streamings, né, Deezer, iTunes, Apple Play Agora é Apple Play, né, não é mais iTunes YouTube Music, Spotify Enfim, escolha a sua plataforma preferida e escute Ouça, se divirta com essa música linda e romântica Motivos, que é assim Se meus braços tremem, se meus olhos temem Se o medo me cala, se o desejo fala Mais alto que o grito, se fico aflito Se estou sempre perto, de braços abertos Se meus passos teimam, meus olhos queimam Se dou minha alma, se perco a calma Se sinto saudade, se tenho vaidade Se escondo a idade, se digo a verdade É porque eu te amo Se as mãos suam frio, se as pernas bambeiam Se causa arrepio, se a mente vagueia Se conto as estrelas e vivo sonhando Se gosto de vê-la quando estou cantando Se a cabeça pira, coração dispara Convido a tira e a flecha não vara Se peço conselho, se dobro os joelhos Se fico vermelho, se me olho no espelho É porque eu te amo Não é só vontade Não ponha maldade É o que estou sentindo E não tô mentindo Não é só paixão Sem razão Não é confusão Porque eu te amo Ah, eu te amo Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL